salve galera do canal e aí tudo beleza com vocês comigo tá tudo tranquilo espero que com vocês também vídeo novo no canal subindo para vocês aí nesse vídeo de hoje como o título já está informando vamos fazer aqui a cronagem né da nossa netune 10 plus só que agora com a bbs no caso né 025 no vídeo anterior de cronagem a gente fez com a bbs 020 tá e vocês viram lá o que deu a quanto fps deu né quem não viu volta lá o vídeo só procurar aí vai achar e aí vê lá a quanto foi que deu de fps tá não vou nem falar aqui certo só é no outro vídeo lá e visualizar e nesse vídeo de hoje a 025 tá bom antes de qualquer coisa deixe seu like no vídeo favorita compartilha divulga para os amigos aí comenta no vídeo o que é que você achou tá certo na descrição do vídeo aqui eu vou deixar minha chave pix para você fazer uma doação para o canal pode ser de qualquer valor tá galera 10 centavos 1 real 2 3 o que quiser para tá ajudando a gente tá comprando mais equipamentos mais acessórios e tá trazendo para vocês aí para a gente tá sempre produzindo conteúdos interessantes e que vão ajudar principalmente vocês na compra de produtos para vocês tá certo bom vou pedir também a vocês um fortalecimento que é já falei já deixar o comentário curtir comentar compartilhar e é isso aí valeu então vamos diretamente ouvir não demorar muito 8 ficou até longo ficou 10 minutos de vídeo né mas é isso mesmo lembrando aqui que nós estamos com o nosso equipamento aqui tá para quem não viu outro vídeo né esse aqui é o nosso coronador digamos assim né não sei nem se pode falar coronador né mas vai ser o aparelho que a gente vai coronar tá certo quem quiser saber sobre ele deixa no comentário que eu faço um vídeo específico não tem no canal vídeo sobre ele específico tá certo vale ressaltar isso aí lembrando que é o E9800X tá certo eu vou ligar aqui para vocês verem ó ele está zerado completamente zerado tá ah vale ressaltar uma coisa ele tá aqui configurado para bbs 0 20 gramas né então vou ter que regular aqui eu lembrei disso aqui agora deixa eu ver aqui se eu consigo mexer na função dele lembrar aqui como é que mexe na função dele né e deixa eu passar aqui só mostrar fps não quero mostrar tudo a vocês aqui a bateria eu quero mostrar tudo data playback deixa eu ver aqui e pronto eu vou voltar cá set memória e deixa eu ver para conta aqui e set memória e aí tá configurado para 020 vou botar agora que 025 ó é porque eu tô fazendo até para vocês um como os quase um review aqui né pronto 025 é isso aí tá vamos voltar agora Exit quer sair também sair aqui e eu tinha esquecido de colocar isso mas agora está configurado aqui galera como vocês estão vendo aí ó 025 a configuração tá vamos medir aqui vou falar o joule para vocês vou dar três disparos tá galera igual no outro vídeo tá certo vão ser três disparos e a gente vai e a gente vai ver quanto é que vai daí tá certo bom lembrando que eu tô devidamente equipado com óculos tá certo o disparo tá sendo feito no local que seguro né digamos assim controlado sem ninguém ao redor e é isso aí eu vou voltar aqui agora colocando a posição aqui para vocês tá colocar direitinho aqui vou liberar a egg a egg liberada pista quente vou dar o primeiro disparo ah e lembrando vou até tirar aqui estamos utilizando essa bateria aqui tá galera da genes beleza as soft genes e vamos fazer outros vídeos depois com a outra bateria que eu tenho tá certo e vale ressaltar mais uma coisa esse vídeo aqui da 025 tivemos o vídeo da 020 e vamos ter o vídeo da 028 basta ficar no canal aí e depois eu vou estar postando também os outros vídeos com a outra bateria utilizando também a 020 a 025 a 028 tá bom vamos lá a egg já está liberada pista quente vamos primeiro disparo 342.1 fps ó galera deixa eu mostrar pra vocês aqui até bati na câmera mas vamos lá 342.1 fps tá certo foi o que deu agora aí com lembrando galera que essa egg ela é vendida como 380 fps tá certo é vendida como 380 fps com bolinha 020 salvo engano tá é isso que eles fazem a cronagem e aqui estamos com 342.1 fps vamos para o segundo disparo para testar aqui quanto é que vai dar pista quente 340.1 fps vou mostrar pra vocês aqui vou até travar a egg pra não deixar ela aqui apesar que não tem ninguém ao redor vamos lá ó baixou um pouquinho 340.1 estamos vendo a variação aí né que não é tão grande assim né ele dizem também que a variação nessa netune 10 plus nova modelo novo né que não tem muita variação basta vermos a variação de 1 aí né vamos ver aqui agora o terceiro a egg liberada pista quente 341 deixa eu travar a egg aqui 341.5 fps ó galera 341.5 fps 1.35 de joule certo bom pra quem não sabe vou até desligar aqui agora né o outro vídeo eu mostro também a questão do joule com a bolinha 020 tá certo quem quiser só é voltar os vídeos do canal aí e vai tá vendo quanto é que deu né mas enfim aqui vocês estão vendo aí já quanto foi que deu tá certo nesse vídeo aqui eu vou fechar por aqui o vídeo pra ficar um vídeo curto né até porque é pouca coisa que a gente tem que mostrar né são três disparos pra gente ver a variação e é isso aí valeu pela força de vocês aí deixa o like não esquece no vídeo comenta aí o que é que você achou desse modelo de vídeo fazendo a cronagem assim o que é que vocês acharam tá se tem alguma coisa a melhorar ou não deixa o like favorita compartilha divulga pra seu amigo que tá pensando em comprar um netune 10 plus ou que já tem um netune 10 plus que nunca cronou e não sabe quanto é que tem de fps que muitas vezes acredita que o fps que tem é o que a galera mostra aí na internet né vocês estão vendo uma cronagem real aqui de um equipamento aqui que é novo tá galera esse equipamento certo possa ser que outros equipamentos tenham outras variações eu vou tentar trazer depois outro equipamento diferente desse pra gente fazer a comparação tá certo mas enfim tamo junto aí obrigado pela força não esquece de ativar o sininho pra receber as notificações dos próximos vídeos tá certo do canal acompanha o canal aí comenta, compartilha, divulga se inscreve também se ainda não for inscrito vale ressaltar isso aí dá essa força pra gente aí e é isso aí até o próximo vídeo ah não esquece minha chave pix vai tá na descrição do vídeo aí pra quem puder fazer alguma doação pro canal pra tá ajudando a gente né a tá adquirindo mais produtos acessórios equipamentos pra tá trazendo pra vocês em formato de vida e tá ajudando vocês na compra de vocês aí tá certo então tamo junto obrigado pela força um abraço até o próximo vídeo e tchau